Olá, aqui é o Wallace Lima do projeto Saúde Quantum, tudo bem? É um imenso prazer estar iniciando o programa da nossa TV Saúde Quantum, cujo objetivo é estar compartilhando conhecimentos que sejam úteis para você no dia a dia. Essa ideia surgiu exatamente em função de estar me recebendo muitas perguntas, seja via e-mail, seja via as mídias sociais ou eventualmente quando eu faço palestras e surgiu a ideia de ter um programa onde semanalmente eu vou estar respondendo aqui uma pergunta que possa ser do seu interesse e ajudar no seu processo de transformação. Então, para iniciar essa série, eu vou começar com a pergunta da Érica Martini, que disse o seguinte, Wallace, o que você me indica? Eu preciso me livrar do medo que me paraliso. Olha, Érica, a primeira coisa que eu quero te dizer é que fique tranquila, pois o medo não é uma particularidade sua. Todos nós, todos os seres humanos sentem medo. A grande diferença é a forma como você sente o medo, é a forma como você reage ao medo, é a forma como você se relaciona com o medo. Essa é a grande questão. Nós não temos uma formação, naturalmente, que estimule as pessoas a estar investigando as suas emoções, principalmente as emoções aflitivas. A verdade, a nossa formação não toca em nada disso. E o mais interessante de tudo isso é que os conhecimentos da ciência estão nos mostrando que, na verdade, o nosso cérebro, ele teve um processo de desenvolvimento que exatamente fez com que as redes neurais evoluíssem no intuito de gerar um sistema de defesa. E para que a gente sobrevivesse, e para que a gente pudesse procriar e tomar conta da prole, não só os seres humanos, mas todos os animais, eles criaram mecanismos, onde esses mecanismos estavam associados a uma certa angústia, a um certo sofrimento. Eu vou falar para vocês aqui, exatamente, das três estratégias fundamentais que hoje são reconhecidas pela ciência para que você possa entender, Érica, que o que você sente é algo comum. A questão está como você se relaciona com isso. Então, eu vou citar aqui essas três estratégias para que a gente possa, a partir daí, lidar com o medo dentro de uma nova perspectiva. Primeiro, criar diferenciações para estabelecer limites entre si e o mundo e entre um estado mental e outro. Dois, manter a estabilidade, ou seja, com o intuito de manter os sistemas físico e mental em equilíbrio saudável. Três, abrir-se oportunidades e fugir de ameaças para obter coisas que propiciem a descendência e resistir aquelas que ameaçam a prole. Veja bem, todas essas estratégias funcionaram muito bem com esse intuito, com esse intuito de manter a prole viva, manter a sobrevivência e também de propagar essa genética para as futuras gerações. Então, havia uma necessidade, o cérebro, na sua imensa inteligência, ele criou, estruturou essas redes neurais de forma exatamente possibilitar que as futuras gerações existissem. Porque imagina se você fosse, não houvesse esse desenvolvimento, as pessoas poderiam, principalmente ali na terra primitiva, onde havia muitos perigos, a ameaça era iminente. Então, as pessoas, simplesmente, se não tivessem esses recursos de defesa, elas seriam facilmente destruídas. Então, o que acontece? Só que a estabilidade nossa é muito fácil de ser abalada, ou seja, a questão de você estabelecer um limite entre o seu mundo interior e o mundo exterior também é algo que é muito comum, de modo que o medo, ele é algo que é extremamente inerente a todos nós. Porque nós vivemos num mundo onde tudo é mutável, onde tudo está interconectado. Então, essas possibilidades criadas, essa estratégia do cérebro que foi criada para a nossa sobrevivência, ela vai estar sendo desafiada o tempo todo. De modo que você, a primeira coisa que eu diria para você, Érica, é que você procure se conectar a raiz do seu medo, a essa causa, o que é que está por trás desse medo. Porque nós temos toda uma lógica de saúde, toda uma lógica de um modelo biomédico, quando nós estamos debelando os sintomas, debelando os sintomas. E o que acontece é que os sintomas sempre crescem, sempre se propagam e a gente não consegue superar isso aí. Então, eu vou fazer uma reflexão simples com você agora, eu vou pedir que você feche os olhos, respire e eu vou utilizar aqui um sino tibetano que eu trouxe do Nepal, para que você possa entrar num processo de reflexão, de imersão e acessar a origem desse teu medo. Se coloque nesse momento como uma observadora de si, dos seus pensamentos, mergulhe com calma, com gentileza dentro de você e vamos aqui usar esse recurso poderoso para que você possa ativar essa imagem dentro de você. Então, sinta essa frequência poderosa de cura e diga para si mesmo, diga para si mesma, sim, eu percebo você, eu sei que você está aí e eu estou aqui, eu reconheço a sua boa intenção de me proteger, eu sinto que agora eu posso seguir, mesmo você permanecendo onde está. você não mais me paralisa e por isso eu posso seguir o meu caminho com liberdade e confiança, pois eu mereço ser feliz, sim, eu mereço ser feliz. agora relaxe, respire fundo, para seguirmos na nossa reflexão sobre esse medo que eu espero que não mais te paralisa. Olha, certa vez o físico quântico Heisenberg, ganhador do prêmio Nobel, ele disse uma frase para mim que representa uma verdadeira mudança de paradigma que aponta para uma nova percepção de realidade. Ele disse o seguinte, o que nós vemos não é a realidade propriamente dita, mas a realidade é a realidade submetida ao nosso método de investigação, então veja bem que o que ele está querendo dizer é que o que nós chamamos de realidade, muitas vezes está associado apenas a uma forma repetitiva de pensar e de sentir, é um reflexo exatamente de uma forma de pensar e de sentir, então isso pode ser em função da cultura que você foi criado, da religião que você foi doutrinado, enfim, do meio que você vive e você de repente, assimilou esses conhecimentos e tomou para si verdades que você nem sabe a origem, não sabe nem de onde vem. Na verdade o que é comum acontecer é nós estarmos reagindo ao mundo exterior, então nós somos reativos ao mundo exterior e vamos confundindo o nosso mundo interior com esse mundo exterior, ou seja, a partir de uma forma repetitiva de pensar e de sentir, nós vamos ali criando sempre uma mesma química no cérebro e no corpo de forma a ativar sempre as mesmas redes neurais e criando assim o que nós chamamos de subconsciente, que é exatamente essas memórias, essas memórias onde nós associamos ao que nós vivemos no passado e a partir daí do que nós estruturamos como verdade, como realidade, nós reagimos sempre da mesma maneira no presente, ou seja, nós trazemos aquele passado de volta e criamos o mesmo estímulo mental, criamos o mesmo tipo de sentimento de forma que nós terminamos nos tornando reféns dessa realidade exterior, ou seja, o que está acontecendo no mundo exterior está nos dominando. a proposta desse conhecimento que a gente traz é que você possa inverter isso, é que você tendo consciência disso, você possa criar conscientemente a tua realidade, você possa administrar os seus pensamentos, você possa ser uma observadora do seu pensamento, dos seus sentimentos, de forma que você possa mudar esse ambiente interno. Então a primeira coisa que eu diria para você, Érica, é cuidado para não estar resistindo ao medo. Toda resistência a algo tende a fazer com que esse algo cresça. Então toda vez que você diz, Eu não quero ter medo, você vai ter mais medo. Então a primeira coisa é buscar exatamente sentir de onde é que está vindo, qual a origem desse medo e procurar ter uma outra relação, uma outra relação com ele, onde ele deixe de lhe dominar e você passe a observar e passe a perceber que você tem outras possibilidades, outros caminhos para que você possa fazer uma releitura da sua própria vida. Eu convido você para refletir sobre uma frase de um mestre espiritual indiano, que eu admiro muito pela sua profundidade, que é o Osho. E essa frase, ela vai certamente trazer uma mensagem que pode te auxiliar nesse processo. Se você olhar para fora, você não perceberá. Simplesmente feche os olhos e sempre olhe para dentro. A origem de toda a infelicidade, da raiva, do medo e da angústia está oculta dentro de você. É o seu ego. E se você encontrar a origem, será fácil ir além dela. Se você puder ver que é o seu próprio ego que lhe causa problemas, você vai preferir abandoná-lo, porque ninguém é capaz de carregar a origem da infelicidade uma vez que a tenha percebido. E assim eu peço que você respire profundamente e sinta o seu corpo, mente, respondendo a essa reflexão. Feche os olhos um pouco e reflita comigo. O que você tem criado que você reconhece que é algo genuinamente seu? Ou você tem apenas nutrido o seu medo a partir dos estímulos oriundos do mundo externo? Acredite, nós estamos aqui para aprendermos a criar nossa própria realidade conscientemente. Fique comigo e sinta que isso é verdadeiramente possível para você. O mestre indiano Satya Sai Baba nos convida a relembrar a nossa matriz divina quando ele diz, o objetivo primário de todo ser humano é perceber a sua inerente divindade. O urso também nos convida a uma reflexão dentro dessa mesma linha. Estou aqui para dizer-lhes algo que é absolutamente inacreditável. que vocês são deuses e deusas, vocês esqueceram disso. E o mestre Jesus nos convida a uma reflexão nessa mesma linha. Vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Agora veja bem que interessante. Da forma como o nosso cérebro evoluiu, exatamente nessa perspectiva de gerar cuidado com a prole, de propagar os genes da sobrevivência, isso implicou que, na verdade, nós somos impactados muito mais facilmente por coisas ruins do que por coisas boas. Isso é uma evidência hoje, a partir das pesquisas científicas. Ou seja, nós somos muito mais suscetíveis, o cérebro reage muito rapidamente, que é exatamente a necessidade de defesa para se proteger de negatividades do que de situações positivas. E isso, naturalmente, é um traço do mundo contemporâneo, é algo reconhecido e você vai entender por que isso é tão explorado para manter você, por exemplo, na frente de uma televisão, ouvindo notícias negativas em telejornais ou assistindo novelas, cujo conteúdo está voltado exatamente à traição, à inveja. É sempre conteúdos, roteiros envoltos em muita negatividade e o que está mostrando hoje é que quanto mais carregado é o conteúdo, ele tende a atrair principalmente as pessoas adultas, acima de 35 anos, cujo subconsciente está governando em 95% das suas ações. Naturalmente que hoje nós temos um conteúdo que já desde cedo atraindo os jovens, criando esse estímulo onde as pessoas estão nesse campo da negatividade. Eu gostaria de sugerir a você que mude de canal ou que desligue a TV, porque o que a ciência também está dizendo, gente, é que quando nós estamos em ambientes suscetíveis, onde nós buscamos estimular as emoções positivas, como a bondade, como a compaixão, como o amor, nós ativamos poderosamente o nosso cérebro também e fazemos com que uma substância, um neuropeptídeo chamado oxitocina, ele iniba receptores de uma região do cérebro chamada de amígdala. Exatamente esses receptores são receptores associados ao medo e à ansiedade. Então veja bem que coisa interessante. Se você passa, ao invés de estar conectado, falando, ouvindo, assistindo notícias ruins, você está conectado ao que é bom, lê um bom livro, vê um bom filme, conversa sobre coisas positivas, desenvolve, interioriza esses sentimentos de você, você pode criar um antídoto para o seu medo, para a sua ansiedade. E isso é muito importante porque isso permite que a gente agora saia desse campo da negatividade e entre num campo onde a gente possa reverberar a confiança e o amor. Então eu gostaria que você ficasse comigo e agora eu vou fazer uma nova reflexão para que a gente possa ativar dentro da gente esses receptores de oxitocina, liberar essa oxitocina no nosso corpo para que a gente possa ser inundado por um novo sentimento que nos traga confiança, que nos libere desse aprisionamento, dessas emoções aflitivas, que a gente possa vibrar numa nova frequência. Então fique comigo e respire profundamente e sinta uma onda de amor, de confiança e de perdão refletindo em cada célula do seu corpo. Isso. Mantendo a sua respiração profunda e tranquila, busque acessar a sua parte sábia e escolha agora ser livre, viver com segurança e determinação. O medo é apenas um sentimento que só cresce e nos paralisa quando focamos nele a nossa atenção e a nossa energia. Sinta-se livre para seguir mesmo com o medo, pois você está além do medo e você está aqui para aprender a criar conscientemente a sua realidade. E para finalizar esse nosso encontro aqui, eu vou ler mais uma frase do Osho. E a nossa intenção é que você mantenha a sua energia elevada e que você possa inundar o seu corpo plenamente com oxitocina, ao invés de cortisol, que é o neurotransmissor associado ao estresse. Então vamos lá. Com uma vida tão curta, com uma fonte de energia tão pequena, é simplesmente estupidez desperdiçá-la com tristeza, com medo, com raiva, com ódio, com ciúme. Aproveite a vida com amor. Aproveite a vida fazendo algo criativo, com amizade, com meditação. Faça com a sua energia algo que o eleve. E quanto mais alto for, mais fontes de energia estarão disponíveis para você. No ponto mais elevado da consciência, você é quase um Deus. Então sinta a força dessas palavras ecoar dentro de você e se permita mudar o seu cenário interior. e está conectado à vibração do amor, à vibração do perdão. E a partir dessa mudança interior, você também terá a oportunidade de ver o mundo inteiro mudando como você. Você aprendendo a criar a sua realidade de maneira consciente. Acredite, você merece ser feliz. Estamos todos aqui para sermos pessoas felizes e compreendermos como funciona a nossa mente e como a nossa mente está conectada à realidade que se manifesta fora da gente. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e que você possa, a partir de agora, lidar com o medo de uma maneira diferente, entendendo que ele é inerente a todas as pessoas e que a nossa atitude, a partir do momento que a gente muda a nossa atitude, nós deixamos de ser reféns do medo e passamos a sermos senhores da nossa própria história. Eu gostaria de convidar você que está nos assistindo a que nos envie alguma pergunta, se você tem alguma dúvida dentro dessa temática de saúde, qualidade de vida, transformação pessoal, que a gente vai estar procurando responder a sua pergunta de forma a que contribua no seu processo de evolução. E que se você também quiser se inscrever no nosso canal, aí na tela você vai encontrar um ícone do Saúde Quanto, você clicando aí, você vai estar se inscrevendo no nosso canal e estará se habilitando a receber uma vez por semana os nossos vídeos. Então, um grande abraço, espero que tenha sido útil essas reflexões para você e até uma próxima vez. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí